Capri, bom dia pra você. Como é que tá o clima aí no Qatar? Estádios prontos, estrutura pronta, clima pronto? Tudo bem, Megali? Bom dia a você, a Sheila, a Carla, a todo mundo que está com a gente na Band News FM. Olha, o clima não tá bom não, viu? Não sei se vocês estão percebendo, mas os parcos fios de cabelo aqui estão sofrendo com uma tempestade de vento, daquelas de deixar todo o beduíno no deserto aqui preocupado. Mas tá ventando muito hoje aqui, 26 graus é a temperatura nesse momento, são 2 horas e 1 minuto aqui em Doha, na capital do Qatar. A reportagem da Band News FM chegou no início desta segunda-feira aqui, a Doha, no Qatar. Já visitamos um estádio, um estádio que vai ser sede, um palco da Copa do Mundo de Futebol, o estádio Ahmed Bin Ali, um estádio que fica em Al-Hayam, aqui na Grande Torra, a 30 quilômetros aqui de Doha. E aqui tudo é pertinho, viu? Aliás, quem está com a gente também nas redes sociais da Band News FM, no YouTube, pode acompanhar as imagens aí do estádio Ahmed Bin Ali, esse estádio em que nós visitamos hoje pela manhã. Já está pronto para receber os Jogos da Copa do Mundo, ele foi reformado. É um estádio que originalmente tem capacidade para 21 mil espectadores, mas foi aumentado para 44 mil assentos. Está tudo pronto, o estádio está cheirando a tinta, literalmente. Ele é palco dos Jogos do time Al-Hayam, que é um dos principais times aqui do Qatar, da primeira divisão do futebol catariano, e vai ser sede também um dos oito estádios dessa Copa do Mundo. Seis foram construídos especialmente para a Copa e dois foram adaptados. E ao longo dessa semana a gente vai visitar esses estádios. Aliás, esse é o propósito da nossa visita aqui, antecipando o sorteio dos grupos na próxima sexta-feira, fazer visita aos estádios, ajustar as questões técnicas para o grande dia 21 de novembro, quando nós teremos a abertura da Copa do Mundo aqui no Qatar, aqui em Doha. E tudo aqui é muito perto, tudo muito compacto. É um país muito pequeno, não é Megali, Sheila e Kala. É um país de 11 mil quilômetros quadrados, de quase 3 milhões de habitantes. Dá para a gente fazer uma comparação a dois distritos federais, ou metade do estado do Sergipe, por exemplo. Então é um país muito pequeno, tudo aqui é muito próximo, os deslocamentos são fáceis. Vai ser uma Copa propícia para o torcedor que quer assistir, por exemplo, dois jogos no mesmo dia. Na primeira fase as partidas vão acontecer às sete da manhã, dez e uma da tarde, quatro da tarde, pelo horário de Brasília. Então na primeira fase, quatro jogos num dia. É muito bom para quem tem condições financeiras e está afim de ver futebol da Copa do Mundo num lugar bem diferente, como é Doha aqui no Qatar. E até sexta-feira, que é o grande dia dessa semana para a FIFA aqui em Doha, quando vai acontecer o sorteio dos grupos que vão compor a Copa do Mundo, a gente vai continuar acompanhando toda essa movimentação técnica, preparação de Doha para receber quase um milhão de turistas. É o que o governo do Qatar está esperando entre 21 de novembro e 18 de dezembro para a Copa do Mundo aqui no Qatar. Quase um milhão de pessoas, dá para algo em torno de 40% da população do Qatar estará presente em um mês aqui no final desse ano. Então vai ser uma Copa diferente pela primeira vez com uma sede, duas sedes, né? Doha al-Hayam são as cidades que vão receber os oito estádios da Copa do Mundo de 2022. Capri, rapidinho, você vai ter a semana inteira para detalhar como é que vai funcionar o sorteio, mas o Brasil é cabeça de chave, né? Então tem algumas seleções que a gente não tem como pegar na primeira fase, é isso? Exatamente. Na quinta-feira a FIFA vai definir as seleções nos potes, né? Então o pote um, pote que o Brasil estará, vai ter outras sete seleções. Uma delas o Qatar, como país sede, como cabeça de chave, Brasil e outras seis seleções. Então serão oito cabeças de chave, o Brasil é um deles. Lembrando que até agora nós temos 20 seleções já definidas, incluindo o Qatar, país sede. Até a sexta-feira a gente vai ter 29 seleções definidas e as outras três serão conhecidas até junho, porque estamos ainda na dependência da repescagem dos playoffs intercontinentais. Então o Brasil, cabeça de chave na sexta-feira, como um dos oito melhores times do mundo nesse momento pelo ranking da FIFA. É, é que nem o G8, né? Os sete países mais ricos do mundo, mais a Rússia. No caso, são os sete melhores do mundo, mais o Qatar. Capri, bom trabalho pra você. Até amanhã, meu irmão. A Sheila fez uma provocação aqui fora do ar excelente, mas se a Itália fosse a Argentina, né? Que é o rival eterno e tradicional do Brasil. Qual é, Sheila? Então não tem chance de o Brasil pegar a Itália, né, Capri? Ah, infelizmente não. A Itália tá vivendo nesse momento uma verdadeira guerra, não é? Mais uma Copa fora, a segunda Copa consecutiva sem a Itália, né? É uma pena. Copa sem a Itália, aliás, Copa sem os campeões mundiais deveria ser proibido. É isso que eu também acho. Eu tenho essa tese. Todos os campeões mundiais tinham que estar presentes aqui na Copa. Mas a Holanda, mas a Holanda. Eu também sou a favor. Pode ser. De alguns times não deveriam ficar fora jamais. É um pensamento bem elitista, né? Mas enfim, no futebol acho que a gente pode ser elitista. Seleção grande é o que dá graça na Copa do Mundo.